Minha infância foi turbulenta e eu costumava resolver problemas das formas mais duras. Cresci e me desenvolvi, consegui uma excelente posição e encontrei o que parecia ser uma esposa fiel com quem tive os anos mais felizes da minha vida. Mas em algum momento, uma pessoa anônima me envia fotos onde minha esposa está me traindo com um homem. Uma sede de vingança despertou em mim e ela com certeza vai se arrepender de sua infidelidade. Aproveite para assistir. Eu estava pronto para trabalhar, sentado à mesa do café da manhã com uma caneca de café e o jornal da manhã. Enquanto isso, Traci ainda estava no quarto se preparando para o dia de trabalho. Não houve nada particularmente notável nesta manhã que a diferenciasse dos incontáveis dias de trabalho do ano passado. Ao examinar a primeira página, deparei-me com uma manchete situada no meio, uma revelação que eu esperava desde que Cosimo me avisara na noite anterior. Cosimo cumpriu consistentemente suas promessas. A reportagem noticiava um homem encontrado assassinado em sua residência. Raymond Holland foi descoberto sem vida em sua residência na noite anterior, após sofrer um espancamento e estrangulamento brutal. O artigo mencionava ainda que Raymond Holland era funcionário da Butiria State Agency, onde Traci também trabalhava. Atualmente, a polícia não tinha suspeitos e a investigação havia acabado de começar. Com esta informação perturbadora, parecia não haver razão para continuar lendo o jornal. Dobrei e coloquei-o sobre a mesa onde Traci costumava sentar-se pela manhã. Um calor reconfortante me envolveu enquanto refletia sobre os vários elementos que levaram a este momento. Enquanto tomava meu café, Traci entrou na sala de jantar. Sua beleza me impressionou profundamente. Minha esposa há cinco anos parecia ainda mais cativante hoje do que quando nos conhecemos há sete anos. Não houve troca de gentilezas matinais entre nós enquanto ela se sentava e se servia de café. Foi difícil ignorar a eroção do nosso casamento no ano passado. Nos últimos dois meses, a comunicação diminuiu, especialmente depois da nossa calorada discussão sobre o prolongamento do seu horário de trabalho. Traci parecia se refugiar em si mesma, e seu distanciamento recém-descoberto me incomodava mais do que qualquer outra coisa. Durante nosso namoro e casamento precoce, ela foi calorosa e afetuosa, qualidades das quais senti muita falta. O fim do nosso relacionamento parecia iminente. Traci, segurando o jornal numa mão e a xícara de café na outra, examinou as manchetes. Ao tomar um gole de café, ela cuspiu de repente, com os olhos arregalados em choque. Uma expressão horrorizada cruzou seu rosto e ela gritou ao ler o artigo sobre o assassinato de Raymond Olande. Permanecia em silêncio, não sentindo necessidade de abordar o assunto com ela. Traci, parecendo a beira da náusea, levantou-se apressadamente da cadeira e correu para o banheiro. Respirando fundo, levantei-me, coloquei minha xícara de café na máquina de lavar-lo ou saí. Com minha pasta na mão, fui para a garagem. Entrei no carro sem perguntar sobre o bem-estar de Traci. Seus sentimentos não tinham mais significado para mim. Meu nome é Janichon. Tenho 29 anos e tenho raízes italianas de Pittsburgh, Pensilvânia. Minha juventude foi marcada por problemas, associando-me a uma gangue de garotos italianos que se consideravam a máfia júnior. Omitirei a maioria dos aspectos negativos de nossas atividades e focarei em um incidente que alterou significativamente o meu comportamento rebelde. Cosimo e eu éramos inseparáveis, compartilhando a mesma idade e círculo social. A principal distinção entre Cosimo e eu estava em nossas mentes. Não estou sugerindo que Cosimo não tivesse inteligência. Ele apenas teve dificuldades para lidar com questões legais, sendo muitas vezes pego pela polícia, apesar de nosso envolvimento comum em atividades ilegais. Uma noite, Cosimo e eu invadimos um armazém no porto em busca de itens para roubar com fins lucrativos. Ao entrarmos por uma janela lateral os guardas, depois de nos observarem, aguardaram a nossa saída. Ao voltar com várias caixas de MP3 players, um guarda prendeu Cosimo. Enquanto eu subia pela janela, o segundo guarda tentou me agarrar, mas eu contra-ataquei, acertando-o com uma caixa. Posteriormente, abordei o outro guarda, permitindo que Cosimo escapasse. O segundo guarda me subjugou e a situação ficou desfavorável quando a polícia chegou. Eles, junto com os guardas, divertiram-se examinando meu corpo espancado. Passei duas semanas na prisão, seguidas de liberdade condicional. Cosimo pediu desculpas diversas vezes por ter fugido quando os guardas me prenderam. Eu tranquilizei, explicando que sua fuga era preferível, dadas as possíveis consequências, considerando sua prisão anterior. Meus pais ficaram furiosos e envergonhados com minha prisão. Meu pai recorreu ao castigo corporal. Consequentemente, fui matriculado na Escola Secundária Católica STPT para incutir disciplina. No meu último ano, influenciado por um padre-mentor, mudei meu estilo de vida, deixei a gangue e consegui o suficiente para frequentar a Universidade da Pensilvânia. Me destaquei na faculdade, me formando em recursos humanos, o que me levou a uma carreira de sucesso. Três anos após a graduação, conheci Traci Tati em um seminário de RH, e ela se tornou a primeira mulher a me fazer pensar em deixar minha vida de solteiro. Nosso namoro, marcado pela personalidade multifacetada de Traci, enfrentou desafios devido a sua teimosia. Apesar de seu passado conturbado de abandono quando bebê, nosso relacionamento floresceu e nos casamos em uma pequena cerimônia na igreja. Decidimos odiar o nascimento dos filhos até que a estabilidade financeira permitisse que Traci fosse mãe em tempo integral, uma decisão que foi desaprovada por meus pais. No terceiro ano de nosso casamento, surgiram complicações quando a empresa de Traci foi adquirida, levando à eliminação de seu emprego. Embora chateada, ela finalmente encontrou um novo cargo como gerente de escritório em uma agência imobiliária. Apoiei-a durante o desemprego, sentindo ressentimentos ocasionais em relação ao meu trabalho agradável. As mudanças de humor de Traci, especialmente durante a menstruação, persistiram por um tempo, mas quando ela se adaptou ao novo emprego, nossa vida de casada melhorou. Traci ficou mais entusiasmada com seu trabalho, até mesmo fazendo cursos imobiliários, e nosso relacionamento prosperou. Para mim, tornou-se uma situação mista. Do lado positivo, fui subindo gradualmente na hierarquia de gestão da minha empresa, tendo dedicado cinco anos ao meu trabalho. O futuro parecia promissor até que uma fusão com uma empresa sediada em Atlanta remodelou minhas responsabilidades profissionais. Fui incumbido de integrar Atlanta em nossa estrutura corporativa, envolvendo o treinamento de sua equipe e gerenciando as reduções de pessoal quando necessário. Apesar do meu entusiasmo por essas novas responsabilidades, a desvantagem era que isso exigia viagens frequentes para fora da cidade, o que não agradava Traci. Inicialmente, consegui ficar em casa nos fins de semana, amenizando as preocupações de Traci sobre minha ausência. No entanto, com o tempo, meus retornos de fim de semana não conseguiram compensar o tempo passado fora, fazendo com que Traci desenvolvesse uma mentalidade teimosa. Ela começou a insinuar que eu gostava de estar longe e insinuou a possibilidade de um caso extraconjugal durante minha estada em Atlanta. Apesar dos meus esforços, inclusive ligar para ela durante o dia, enviar flores e cartões humorísticos, sua frieza persistiu. O treinamento da equipe de Atlanta foi concluído após quase seis meses, sinalizando o fim dos meus dias como viajante frequente. Além disso, recebi uma promoção na sede corporativa, prevendo que essas mudanças positivas alterariam a atitude de Traci. Para minha decepção, quando parei de viajar, Traci aumentou suas horas extras na agência. Quando a questionei sobre isso, ela mencionou sarcasticamente que estava trabalhando para uma promoção e deu a entender que era hora de eu experimentar a solidão no mundo. Nossa vida íntima também diminuiu. Recentemente, Traci me informou sobre seus planos para o fim de semana de participar de uma sessão especial de orientação com colegas, deixando-me fora da discussão. Apesar das minhas tentativas de entendê-la ao longo do tempo e comunicar-lhe sobre isso, Traci parecia distante. Traci, sentindo vontade de passar um fim de semana fora de casa, decidi não contar a ela sobre meus planos de passar um tempo com os amigos. Na manhã em que ela partiu para Atlantic City, perguntei casualmente sobre como contatá-la durante a viagem. Traci rejeitou calmamente a ideia, afirmando que estaria com pessoas influentes e que não queria ser incomodada por minhas ligações. Respeitando a vontade dela, evitei insistir no assunto. Uma vez em Atlantic City, encontrei meu amigo de longa data, Cosimo, que ficou encantado em me ver depois de mais de um ano. Passamos a noite de sábado em um bar local, onde mulheres jovens apresentaram ofertas tentadoras. Apesar do fascínio, permaneci fiel aos meus votos de casamento, recusando qualquer avanço. Cosme, surpreso com minha lealdade, comentou a seriedade com que eu assumi o compromisso conjugal. No dia seguinte assistimos a um jogo dos Tellers, aproveitando a atmosfera apesar do frio e do vento em Pittsburgh. O fim de semana fora proporcionou uma fuga temporária, mas os desafios no meu relacionamento com Traci permaneceram no fundo da minha mente. Apesar da camaradagem que Carmine buscava, optei por me desculpar, considerando os desafios iminentes no trabalho e o retorno de minha esposa Traci naquela noite. No entanto, Traci não voltou no domingo, levantando dúvidas sobre os acontecimentos recentes em nosso casamento. Contemplando nosso relacionamento, tive uma sensação de destruição iminente. Embora todo casamento enfrente desafios, o nosso parecia ter evoluído para algo mais angustiniante. A jornada de trabalho transcorreu conforme previsto, com reuniões de alto nível e um processo de assédio contra a empresa aumentando o estresse. Às 6h30 finalmente tive a oportunidade de verificar meus e-mails, descobrindo uma dúzia de mensagens da equipe. Entre eles, um e-mail intitulado Quem será o último a saber? Pegou minha atenção. Esperando humor, fui confrontado com uma foto de Traci abraçando apaixonadamente outro homem, acompanhada por uma mensagem me pedindo para clicar em um link para obter mais detalhes. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto hesitei, eventualmente clicando no link. Outra foto revelou Traci e o homem em uma posição comprometedora, acompanhada de uma mensagem me pedindo para clicar mais. A imagem subsequente destruiu meu mundo. Traci, o amor da minha vida, exposta como infiel. O texto abaixo revelava o responsável, Raymond Holland, seu parceiro fotográfico. Diante dessa atrição, uma determinação silenciosa tomou conta de mim. Recusei-me a tolerar infidelidade e atrição. A vingança agora ocupava meus pensamentos. O remetente dos e-mails incriminatórios era desconhecido, o que me deixou com dúvidas sobre os seus motivos. Ao inserir o CD para fazer cópias, prometidas vendar a verdade e fazer com que os responsáveis pagassem pelo insulto deliberado e mortal infligido a mim. Depois de descobrir o programa que excluiu o e-mail do meu disco rígido, sentei-me na cadeira giratória, tentando compreender por que Traci havia traído nosso casamento. A única explicação plausível que consegui imaginar foi atribuir a culpa dupla à personalidade de Traci. Mesmo assim, se ela desejasse o divórcio, eu estava disposto a concedê-lo. Sem filhos envolvidos, poderíamos ambos superar este casamento despedaçado. No entanto, minha retaliação seria rápida e completa. Eu não nutria nenhuma intenção de mostrar misericórdia. Meu plano começou a tomar forma. Saindo do prédio comercial, virei a esquina em direção a um telefone público e disquei para um celular não rastreável. Falado com Cosimo, expressei que era hora de ele pagar a dívida que me devia. Ao voltar para casa por volta das 8h30, encontrei Traci já assistindo televisão em vez de correr para me cumprimentar. Ela apenas ergueu os olhos e mencionou meu atraso. Em resposta, expliquei sucintamente que cheguei tarde em casa e fui para a cozinha. Pouco foi dito entre nós. Peguei uma cerveja na geladeira e fui para o quarto de hóspedes, transformado em escritório, trancando a porta atrás de mim. Neste país, quando alguém é condenado por um crime grave, normalmente enfrenta a pena de morte ou prisão perpétua. Meu plano de vingança inclui uma pena de morte e uma sentença de prisão perpétua. Precisei de um pouco de solidão para contemplar os detalhes restantes. Cosimo desempenharia um papel no acerto de contas com o Sr. Raymond Rolande, enquanto minha vingança contra Traci exigia um esforço pessoal. Nos dias seguintes, continuei enviando flores para o escritório de Traci, criando a aparência de um marido atencioso. Fiz uma reserva para um jantar perto do local de trabalho dela, deixando mensagens para ela se juntar a mim, mas ela nunca apareceu. Garanti que a garçonete entregasse nossa mesa para outra pessoa, enfatizando como minha esposa havia me deixado. Traci voltou para casa mais tarde sem nenhuma explicação, e fiquei indiferente ao que ela tinha a dizer. As rodas da vingança foram acionadas. Um mensageiro entregou um envelope marcado como pessoal e confidencial, contendo uma única folha com instruções para fornecer um alívio confiável para a noite seguinte. Mencionava um nome, Larry Maynard, e um número de telefone. Depois de memorizar os detalhes, rasguei o papel e espalhei os pedaços perto do prédio comercial. Certa noite, voltando para casa mais cedo, troquei de roupa, servi uma bebida e gostei de jazz, afirmando meu domínio. Traci voltou sem confronto, avaliou a situação e saiu novamente. Quando ela voltou para casa mais tarde e deitou na cama, o silêncio prevaleceu. Quinta noite, uma típica noite de pôquer, tornou-se meu alibi revestido de heron. Brincando com a galera do escritório do All-Destand e coaxar, reuni informações úteis. Cedo para dormir, o relógio marcava duas e trinta e cinco, sem nenhum som ou movimento de Traci. Dormia em paz, ciente dos acontecimentos daquela noite. Agora que Raymond Roland enfrentava a pena de morte, era hora de sentenciar o segundo criminoso. A punição de Traci começaria logo após meu telefonema, proporcionando uma sensação de satisfação e justiça. Qualquer aspecto distorcido de sua personalidade que a levou a me desrespeitar da maneira mais vergonhosa não era mais da minha conta. Não sentia mais nenhuma simpatia pela mulher que um dia me e de todo o coração. A retribuição iminente que ela estava prestes a enfrentar era consequência de suas próprias ações. A polícia entrevistou todos os funcionários da Beauty Real Estate Agency, recebendo declarações intrigantes, mas conflitantes. Traci, entre outros, foi questionada várias vezes. O detetive André Ocruge visitou nossa casa e perguntou sobre qualquer informação que eu pudesse ter sobre Raymond Roland. Expliquei que só tinha conhecido Raymond uma vez, numa festa de Natal organizada pela Beauty. Fora essa ocasião, não tive mais contato com o Sr. Roland. O detetive investigou, sugerindo que Raymond e Traci poderiam ter tido um relacionamento mais do que profissional. Asegurei-lhe a minha total confiança na fidelidade da minha esposa, afastando quaisquer dúvidas. O funeral de Raymond Roland correu na terça-feira. Observei Traci vestida de luto, a mesma que ela usou no funeral de minha mãe. Ela não me convidou para acompanhá-la no funeral de Raymond. Ao longo da semana seguinte, Traci tentou discussões sérias sobre nosso relacionamento. Mas meu comportamento frio rapidamente interrompeu seus esforços. A reconciliação estava além de qualquer consideração. Eu tinha o poder de acabar com esta farsa a qualquer momento. Três semanas após o assassinato de Raymond, a investigação policial parecia estagnada, sem novas pistas. Alguns sugeriram a possibilidade de Raymond ser alvo de um agiota ou de uma casa de apostas. O estado mental de Traci deteriorou-se ao longo destas semanas. Ela parecia mais angustiada e confusa. Apesar de testemunhar suas lutas, não oferecia ajuda ou conforto. Eu nutria pensamentos sobre o sofrimento dela por sua atrição. Depois de três semanas, entrei em contato com LaRi, que já tinha um plano pronto. Na sexta de manhã, saí para trabalhar antes de Traci acordar, evitando um encontro final em minha casa. A areia da ampulheta acabou. Um carro com dois homens estacionados do outro lado da rua aguardava. O sequestro se desenrolou em um cruzamento de quatro vias, executado com precisão da força delta. Em menos de 30 segundos, Traci recebeu uma injeção de agulha, foi liberada do cinto de segurança e colocada no banco do passageiro. Os homens partiram rapidamente sem testemunhas. Às 11 horas daquela manhã, num banco na zona leste da cidade, uma mulher parecida contra a C retirou 25 mil dólares da nossa conta conjunta. Ela tinha a identificação necessária e um cheque administrativo foi emitido após uma breve espera. A mulher saiu do banco e, no balcão da American Airlines, uma fila de passageiros viu alguém que se parecia contra a C. Ela apresentou seu cartão de embarque, documento de identidade com foto e passaporte, todos reservados online na noite anterior. A primeira etapa da viagem foi destinada a Kennedy. Embarquei em um voo de Pittsburgh para o aeroporto Kennedy, em Nova York, voo 951 para o Rio de Janeiro. O horário de saída era às 16h45. Ao chegar ao aeroporto Kennedy, peguei um voo da American Airlines para o Brasil às 22h30 do mesmo dia. Foi um voo noturno e fui acompanhado pela passageiro Tracy Nichon. Preocupado com a ausência de Tracy, esperei até sábado à tarde antes de contactar a polícia para denunciar o seu desaparecimento. O detetive Andréu Crujer, surpreendentemente, foi o policial que veio coletar as informações. Informei ao detetive Crujer que Tracy não havia voltado para casa no horário habitual. As tentativas de contatá-la pelo celular foram inúteis, pois indicavam que ela estava fora de cobertura. Ao entrar em contato com Emily Out, amiga íntima de Tracy, descobri que Tracy não tinha aparecido para trabalhar no dia anterior e não havia feito nenhum contato. O detetive Crujer, fazendo anotações enigmáticas em seu pequeno caderno, olhava periodicamente para mim. Por fim, ele começou a perguntar sobre meu casamento, questionando se algum problema poderia estar relacionado ao desaparecimento de Tracy. Reiterei o que havia dito a ele antes, afirmando que nosso casamento era excelente e que não consegui imaginar nenhum motivo para Tracy desaparecer voluntariamente. Quando ele levantou a possibilidade de meu envolvimento em crime, neguei veementemente, enfatizando meu amor por minha esposa. Contei que mentir para a polícia foi uma habilidade adquirida nos meus primeiros anos, enquanto trabalhava com a máfia juvenil. Três dias depois, o detetive Crujer visitou meu escritório durante o horário de trabalho, possivelmente para me avaliar pessoalmente. Depois de entrar em meu escritório, ele perguntou sobre qualquer notícia sobre o paradeiro de Tracy. Eu tinha uma expressão de preocupação ao questioná-los sobre qualquer desenvolvimento. O detetive Crujer então forneceu informações sobre as atividades de Tracy depois de sair de nossa casa, mencionando avistamentos no Dennis Restaurante e no Alleghen National Bank. A revelação chocante veio quando ele revelou que Tracy havia sacado 25 mil dólares de nossa conta-poupança conjunta. Minha descrença era evidente e expressei preocupação, insistindo que Tracy não havia mencionado qualquer necessidade de uma quantia tão significativa. O detetive Crujer, confiante nas evidências, mencionou imagens de CCTV e o processo de cheque administrativo. Ele sugeriu que eu identificasse Tracy nas imagens de segurança do banco. Mantive minha convicção de que devia haver um erro, reiterando que Tracy e eu discutimos tudo em nosso casamento. O detetive Crujer, observando cuidadosamente minhas reações, deu a notícia mais alemante. Tracy comprou passagens de avião para Nova York e Rio de Janeiro. Seu carro foi encontrado no estacionamento de longa permanência do aeroporto, indicando sua saída na tarde de sexta-feira e posterior voo para o Rio após as 22h30. A polícia do Rio de Janeiro foi contatada, mas não houve vestígios de Tracy em sua chegada. Oprimido, neguei veementemente a possibilidade de Tracy tomar tais ações, expressando descrença e declarando meu amor por ela. O detetive Crujer, aparentemente considerando uma conexão com o caso de assassinato anterior, questionou se isso tinha alguma relevância, o que levou a minha veemente rejeição de qualquer associação desse tipo. Minha esposa não esteve envolvida no assassinato sobre o qual você a interrogou. Na verdade, ela nunca foi acusada de nada relacionado ao caso. Embora inicialmente você a tenha considerado uma suspeita, nós nunca a acusamos e ela estava apenas na sua lista de suspeitas com base nas opiniões de outras pessoas com quem conversamos. Você deve estar brincando. Primeiro você fala sobre a saída da minha esposa do país, e agora você a acusa de estar envolvida no assassinato de Rolande. É melhor você ter mais evidências do que apenas fofocas de escritório para apoiar tais afirmações. Eu perfurei meus olhos em sua cabeça, expressando minha descrença. Ainda estamos trabalhando no caso, Sr. Nichon, e agora que sua esposa deixou o país, as suspeitas sobre o envolvimento dela aumentaram. Ele fez uma longa pausa e depois mencionou evidências na cena do crime que sugeriam que o assassinato era mais do que um simples golpe de gangue por dinheiro. As feridas no corpo de Rolande indicavam uma conotação sexual, com tortura e espancamento ocorrendo durante horas antes do estrangulamento. Eu ri baixinho, questionando como minha pequena esposa poderia ser capaz de tal brutalidade. Suas acusações estão se tornando mais absurdas a cada momento que passa, talvez Sr. Nichon, mas as evidências até agora apontam para o envolvimento de sua esposa. Talvez outra pessoa tenha ajudado. Ele fez uma pausa, lambeu os lábios e ensinou que eu poderia ser essa outra pessoa. Retruquei, rejeitando a ideia antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Apesar de suspeitarem do meu envolvimento, não conseguiram encontrar nenhuma prova contra mim devido a um alíbe sólido para a hora do assassinato. Deixe-me esclarecer. Você veio aqui sugerindo que minha esposa deixou o país por causa de seu envolvimento em um assassinato, implicando-me como provável cúmplice. Fiz uma pausa, olhando diretamente para ele. Se isso for tudo, então esta reunião acabou. Levantei-me, abri a porta, indicando que era hora de ele ir embora. Crujer levantou-se e foi em direção à porta sem estender a mão, e eu também não. Depois que ele saiu, recostei-me na cadeira giratória, convencido de que a visita de Crujer tinha como objetivo reunir informações, e não fornecer atualizações substanciais sobre os casos. Pensei cuidadosamente em cada afirmação e pergunta que ele fez. Embora Crujer acreditasse que eu pudesse estar envolvido nos casos, meu alíbe permaneceu confiável, jogando poker na noite em que Roland foi morto e participando de reuniões no dia em que Tracy desapareceu. Já se passaram duas semanas desde que Tracy desapareceu e eu não tive notícias de Larry ou Cosimo. Apesar de às vezes me sentir vigiado, meu dia a dia era normal e não dava sinais de evasão ou tentativa de esconder algo. Liguei para Crujer todas as vezes, buscando mais clareza nas investigações. No dia em que busquei informações sobre o desaparecimento de minha esposa, a polícia brasileira não teve novas atualizações. Apesar de sua chegada ao Rio, não havia evidências da presença de Tracy. Enquanto esperava em casa e pedia pizza na dominosa enquanto assistia futebol na TV, o entregador de pizza chegou com meu pedido. Surpreendentemente, encontrei um envelope em cima da caixa de pizza. Abrindo, descobri uma mensagem instruindo-me a estar na Basílica de São Pedro para a missa das 10 horas da manhã seguinte. Durante a comunhão, eu deveria sair pela porta do lado leste, onde um Ford Chromebictor escuro estaria esperando. Segurando o bilhete, percebi que talvez fosse a última vez que veria Tracy antes de Larry orquestrar sua saída do país. Larry garantiu um atraso de duas semanas para solidificar o plano de encobrimento, deixando a polícia com evidências limitadas. A escuridão envolveu meu quarto enquanto eu contemplava o pesadelo do último mês e meio. Um e meio desencadeou uma cadeia de eventos, revelando o lado negro enraizado na minha história ancestral. A Basílica de São Pedro, com a sua grande congregação, deu cobertura aos meus movimentos. Ao sair durante a comunhão, encontrei o sedeforo escuro que me esperava, levando a um grande armazém onde conheci Larry pela primeira vez. Larry, mantendo uma expressão inflexível, avisou-me sobre as semanas difíceis de Tracy. Imperturbável, entrei em uma sala bem iluminada e encontrei Tracy acorrentada, marcada com uma cobra enrolada na parte inferior das costas. Larry revelou que ela agora era uma mulher quebrada, preparada para uma nova vida. Tracy ficou imóvel, os olhos desprovidos de vitalidade. Questionando Larry sobre sua condição, ele revelou sua submissão, enfatizando sua submissão. Meu confronto contra Tracy expôs seu sofrimento silencioso. Lembrei-lhe que o adultério tinha levado à morte de Raimond e ao seu tormento contínuo. Larry me garantiu que ela seria bem cuidada como cavalos e gado valiosos. Saindo da sala, voltei para a Basílica de São Pedro, misturando-me à multidão da missa das 11 horas. O cedaform me transportou de volta e, enquanto dirigia para casa, lutei contra o nono estômago, buscando consolo no álcool. Três anos se passaram desde aquele encontro e Tracy tornou-se uma memória distante. Vendi a casa que antes dividíamos e ambos os casos de rapto foram relegados a arquivos não resolvidos. O casamento não era mais uma opção para mim, convencida de que os problemas superavam os benefícios. Refletindo sobre as advertências de meus pais, reconheci sua sabedoria. Sem que eu soubesse, o e-mail informando-me sobre o caso de Tracive e o de Emilio Out, ex-amante de Raimond em busca de vingança. As fotos que ela possuía permaneceram um mistério e nunca agradeci por sua revelação.